Pra ficar legal mesmo, vai ser quatro tentativas, sendo duas primeiras livre e as duas últimas obrigatório macê. O pessoal de casa quer ver o macê de vocês, certo? Então, matou no macê, vale três. Matou duas tabelas, vale dois. Matou por tabela, vale um. Uma tabela, vale um. Acompanhou? Entenderam? Uma tabela, vale um ponto, garantiu. Duas tabelas, dois pontos. Macê, vale três pontos. Galera, eu vou começar por duas tabelas, porque se eu acertar, eu já tenho dois pontos. Vou por duas tabelas. Vai no garantido. No garantido difícil também, não é aquele garantido cozido, não. Tem que ter demonstrabilidade, lá vai o bruxinho da sinuca. Vamos ver no gracil de duas tabelas, vai Baianinho de Mauá nesse fundo quase. Passaram três dedinhos da bola, três. Aqui tá bem marcada a branca, deixa eu colocar, senão o pessoal vai falar. Ah, ele botou fácil aqui, não tem como ficar fácil, meu amigo. Aqui, ó, só é difícil. Noel já com a chance de abrir o placar. Vamos, Noelzinho, do Paraná contra Baianinho da Bahia. E pode falar pra galera também, Noel, que a galera também quer te ouvir. Pessoal, eu já vou no macê pra garantir três pontos, pra ficar cozido. Ô, louco. Ô, louco. Aqui, o bom é que a bola tá dentro da boca, né? Qualquer macê que pegar, eu acho que ele ouviu minha dica. Será? Aqui é o seguinte, como eu já falei antes, né? Esse macê é muito difícil, salto 20 agora, né? Salto 20. Ai, que dó da sola do taco. Ainda bem que dá pra comprar mais da Maxi Tacos. Seu gratinho desperfeita! Minha nossa! Show! Gabi, eu quero ver a cara do Baianinho. Comi a paca. Três! Vixe Maria, Baianinho do céu. E agora, se não queira, mereceu o like ou não? Tem replay? Hoje não tem replay. Hoje o replay é você voltar o vídeo e ver, porque foi bonito demais. Vamos lá, Baianinho, novamente. Lembrando, primeira tacada de cada um, 10 mil ao vivo. E temos já 3x0 pro Noel. O bom é que o Noel pressiona o Baianinho a ter que dar show também. É, eu vou tentar pegar esses três aí de volta. Baianinho também vai no macê aí pra você, galera. Você vai azedar a minha marmita? Galera, só antes do Baianinho bater essa, pra relembrar vocês, 2x0 no placar geral pro Baianinho. E neste desafio, 3x0 pro Noel, porque ele acertou o macê. Quem começou o desafio foi o Baianinho. Então, quem vai terminar é o Noel. Bora, Baianinho de Mauá. Seus fãs, lhe aguardam a tacada. E o Baianinho no seu graxinho diz que tinha que pegar um pouquinho mais de efeito nessa saída. E continua, então, na vantagem. Noel Snooker, vamos colocar as bolas de volta no lugar. E eu tô com dó da sola. Mas o que não falta é sola no site da Maxi Tacos. Então, aproveita, entra lá no site pra comprar as solas que eles usam aqui. Tem sola Triangle, sola Master e muitos outros tipos de sola com o cupom SINUCA5, que você vai ter mais desconto ainda. Lembrando que os tacos da Maxi Tacos já vem com a sola preparada profissional pra você. Então, corre pra Maxi e Noel, a vontade pra falar com a galera novamente. Cabe seis pontos, meu amigo? É, eu, como dizem que em jogo que tá ganhando não se mexe, eu vou de novo por aqui, porque é muito difícil. Mas eu quero aproveitar pra dar uma aula, já que eu estou aqui devido o meu canal ter crescido, estamos chegando a quase 300 mil inscritos. E por que que o Baianinho tentou ir por aqui e eu fui pra cá? Por quê? Porque eu sou destro. Então, pra mim, esse macê aqui fica melhor, nesse ângulo que eu fui. Como ele é canhoto, pra ele já seria melhor pra cá e pra mim é muito difícil. Então, essa é uma dica que eu dou pra você que é desta. Se você quer dar um efeito pro lado direito, é melhor essa curva aqui, você batendo pro lado esquerdo da bola. E se você é canhoto, é melhor você passar pro lado direito da bola. Então, é uma dica que eu queria dar, mas eu vou atrás dos meus seis pontos, que chega de blá, blá, blá. Lembrando que no placar geral tá 2x0 pro Baianinho de Mauá, hein? Se ele fizer seis pontos aqui, ele complica a vida do Baianinho a um nível ultra-fuck e mitológico. Aqui que eu falei do salto 20, os dois pés tão erguidos aqui, ó. É que não dá pra fazer um close aqui, mas se você for ver, ele tá na pontinha do pé. Ó, é como se eu tivesse aqui, ó. Na pontinha do pé, é como diz a música do Livinho. Lá vai Noel Snooker, Nugra Shields, vai bater na testa dela, lateral, pegou demais e matou! Muito bem. De novo! Comemorou até comigo aqui, que isso, Noel? Aí você bota muita pressão no baixinho, pô. O Baianinho está aflito, o Baianinho está em perigo. Por quê, Mr. Chão? Você que é bom de matemática. Porque está 6x0 para o Noel, foram duas tacadas de cada, então o Baianinho tem que acertar esses dois macês para empatar, caso o Noel erre as duas tacadas seguidas dele. Rufem os tambores, o Baianinho tem que acertar o macê aqui para continuar vivo na parte. É só bater na bola ou tem que matar ela? Cara, é que assim, a gente deixa de um jeito, ó, tá até um pouco pra fora aqui, o certo é deixar aqui, ó. A gente deixa de um jeito que ela batendo aqui, ela já morre. Só se você for azarado, aí azar e azar. Bateu, caiu, de tabelo normal. Isso. Então, eu vou tentar uma desse lado aqui dele aqui, porque aqui eu senti mal, tenho que tentar agora. Vai, Baianinho, do lado esquerdo agora do macê, galera. O Baianinho quer fazer para os dois lados. Ô, quase! Um pouquinho mais de graça. Noel, você sobrou nesse desafio aí, pô. Você quer negociar ou tá bom demais? Vê se tá certo aqui, porque eu também vou fazer que nem ele. Time que se ganha e não se mexe. Mas eu também quero fazer agora o efeito para o outro lado, porque o Baianinho pegou bem nesse efeito para o lado, que é o contrário, como ele é canhoto, né? Eu também agora vou para o lado de cá, porque como você falou que a tabela acaba ajudando, sim. Mas o efeito aqui é bem mais difícil, mas eu vou tentar do outro lado agora. E é o seguinte, galera. Assim como o Baianinho jogou no outro, mesmo vencendo, aqui o Noel vai jogar também nessa tacada livre, mesmo vencendo para dar o show para a galera de casa, beleza? Bom, vai lá, Noel, para mostrar que faz graça para os dois lados. Noel, no seu graça, isso até é demais. Sobrou. Até é demais. Rapaz, esse taco aí tem mola, hein? Esse taco aí tem que dar uma averiguada se esse taco está liberado pela FIFA da Sinuca, que tem taco que bota muito efeito e a gente proíbe, tá bom? Noel, é apelão demais. O taco esche é melhor para fazer esse tipo de jogada do que o goiabão? É que, na verdade, esse é o taco que eu uso nas minhas competições, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior, para jogar o snooker. Então, como essa bola é de 54 milímetros e o pano é um pano bem parecido com o que a gente participa, é o taco que eu uso e treino para fazer o macê. Por quê? Porque na hora do jogo você precisa fazer uma tacada dessa e, às vezes, você não tem que estar pegando outro taco. Então, eu gosto do esche para jogar e, para isso, que eu me adaptei bem com essa sola que eu uso, a Blue Diamond, essa virola de latão que nós chamamos. Então, o taco teu tem que ser um taco bom para dar macê, para dar puxada, para seguir, para encaçapar as bolas, assim como eu acho que o taco do Baianinho também é. Lembrando que tem uma versão do seu taco também na MaxiTaco. Tem a sola que é uma sola boa de fazer essa exibição. Baianinho, qual seria melhor, a sola dura ou a normal, mais macia? Mais macia um pouco. Eu acho que ela faz mais efeito. A sola é mais, já não é tanto boa para fazer esses efeitos. Mas a pessoa tem que, às vezes, nós fazemos coisa que não existe, né? Agora, Baianinho, fala para a galera ali. E para matar a bola é boa? Para matar a bola, eu gosto dessa sola aqui, viu? Obrigado. Mas, qualquer hora eu estou aparecendo aí, para ver se fora do país aí, vou tentar conhecer a tua sola lá, para ver se ela é melhor do que essa triângua. Aulas ao vivo com o Noel Rodrigues. Até não sei, eu acabei de fazer um vídeo agora há pouco com o Baianinho. Eu vou chegar mais perto da câmera aqui. Com licença, que Baianinho, vamos chegar mais para a gente poder mostrar. Não sei se o câmera consegue mostrar com o meu fundo aqui da camiseta ou do lado. O formato da sola do Baianinho, ela é mais reta. A minha é mais arredondada. Talvez para esse tipo de macia é melhor mesmo, pega mais efeito. Não sei se as pessoas estão podendo ver direitinho. A sola dele é mais reta e mais aberta. A minha é mais arredondada e é reta. Então, assim, são dois formatos diferentes. Agora, a sola do Baianinho é melhor para pegar a bola de cheio, né? E para falar de detalhe, então, mostra de novo aqui, duas diferenças importantes também. Virola de celeron, além da diferença da sola, e a sua virola é a virola de latão, né? Isso. Então, tacos totalmente diferente, os dois matam a bola, galera. É gosto. Vocês precisam testar. Se tiver oportunidade um dia de testar um ou de outro, vai ter lá no site, né? Tacos tanto de ash quanto de goiabão. Madeira diferente, virola diferente e sola diferente. Tchau, 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 tchau.